Mamãe? Cadê a mamãe? Não! 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 Não é engraçado! Para, guri! Não, pai, não! Deixa, pai, que ele está cheio de... Sei lá o que tem aí! Não! Não! Tu vai apanhar na bunda? Não! Como é que eu vou pegar ele? Ai, vem cá! Não bota perlique. Vai cair. Ai, olha ali! Para, guri! Vai rir ainda, pôs lá. Pega a cola, Elé. Ele joga pra fazer igual cachorro. E aí? E aí? E aí? E aí?